Olá a todos, hoje eu vou te dizer que estava trazendo uma receitinha que é Nuggets com Batata Frita, ok? Isto algo que é básico, não é? Isso vende no McDonald's e o Burger King, não é? Tipo algo assim. Isto é muito bom, ok? E hoje o dia está muito solarendo, sim. Eu acordei às 11 e pouco e estava muito canto e eu venho aqui fora e o sol está muito brilhoso. Então agora a gente vai gravar, ok? E até já. Eu vou colocar aqui o sol. Isto está muito forte o sol. E para o sol temos aqui a Batata Frita, não é? O sol, os Nuggets e o óleo. E temos aqui já as revessas. Aqui vão ficar os Nuggets e aqui a Batata Frita, ok? Então, por lá. Pronto, eu vou colocar aqui o óleo aqui. Isto vai ficar aqui o pouco, que é para estar acessando o óleo. Acho que isso dá. Eu vou colocar mais um pouco. Assim. Evita abrir o óleo. Assim. E pronto. Pode ficar um pouco corto, que é para estar acessando aqui o óleo. Eu prendo um pouco. Olha se vêem mais canto e gravo, ok? Bom, pessoal, eu tive aqui a pomar as óleo, ok? Isto estava a ficar canto. Isto leva a tempo. Olha aqui. O lume está quase a moça e ele está assim. E pronto, o óleo que já canto. Eu vou colocar um pouco de Batata Frita. Assim. Olha lá. E aí. Eu vou colocar aqui o óleo aqui. E aí. Óleo o óleo aqui. E aí? Um hora que eles sofrem. Em pô Rudolph papar ou portaram? E aí? Compr REM. para o óleo mais forte, pronto, e pronto só, vocês sabem que eu faço melhor tipo os bolinhos e coisas assim, porque eu não tenho muito a gostar com tipo fritos, com coisas assim tipo mais soft não é, mas tipo uma coisa grande não é, tipo outras coisas, mais fácil é assim, agora se fosse tipo as remédios para tipo levar para festas aí não dá, tipo para calhar assim, ou senão tipo a lasanha, só uma hora que é muito chode, não é, tipo há pessoas que gostam mais da lasanha com mais queijo, há pessoas que eu gosto, de ver eu que mais gosto a carmeidra, não é, então é assim, pronto, eu também vou falar assim e pronto só, a batata, eu vou botar para ela, para ficar mais, ah, se não é, e depois os nuggets é muito, tipo, eu não pus em todos os nuggets, porque quando frita, elas são tipo umas farinhas, sabe, pois se eu vou pôr a batata, depois a batata vai ficar mais coisa, então, e vi que tipo, a batata era melhor, e eu la pus agora, pronto, a batata ficou já assim, como é essa cor, eu gosto assim, ok, cor de ouro, pode ver, eu vou botar aqui e já mostro, ok, pode botar aqui, essas batatas amigas, tipo, vendem caras muito gradas, sabe, mas essas assim são, são boas, não é, eu gosto de elas, da mcdonia, da mcdonia, não é assim, não é, há pessoas descobre o gosto de elas, de batatas amigas, nas cairas, brancas, bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, cinco, hã, é, chasea é muito bom, vamos lá, vou aqui trair a encercação, e só vai na sua cabeça, dica a tua filha, mas Which is, going to leave a você abaixo do France, vou tirar aqui o resto eu vou poder esse resto aqui esse aqui, aqui dentro vamos tirar assim só levar uns 15 minutos, ok? esse vai levar uns 15 e pouco não com limão, ok? esse levante pode deixar aqui assim levantei assim e tampa estacante assim, então depois que o prêmio desse raban é grave, ok? então até já pronto, a batata ficou assim ela ficou boa vou levar para os negócios aqui antes ok? depois que os negócios são que não vai levar para os negócios e mesmo queira 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 e E pronto, e quando ele está lá dentro de fazer tipo frita, a gente vai estar aqui falando um pouco, ok? E pronto, e brevemente eu escrevi-me o nome do meu canal, ok? Porque ele está só em receitas ananas, não é? Mas eu também faço vlogs, então tipo, eu não sei qual o nome que eu ia pôr, não é? E pronto, tipo, era bom, tipo, umas ideias novas, não é? Que tipo, vocês desse aí, não é? Era bom. E pronto, e mais brevemente eu estava tipo, a pôr tipo, as receitas mais avançadas, tipo um bacalho assim, sabe? Assim. Porque eu faço receitas, tipo, e faço três anos só, ok? E tem vezes que eu erro, óbvio que sim. E tipo, as partes que eu penso que eu tenho mais dificuldade é nos fritos, ok? Os fritos, tipo, não sei bem, mas ainda, tipo, as cenas, ok? Mas é ver, aprendendo com os meus erros. Então é isto. Pronto, olha assim, está a metata que vai não ficar muito boa aqui, ó. Até a brilha. Aqui fica os nuggets, ok? Aqui temos que comer a salada, depois para pôr no prato. Aqui temos a água com limão, o ketchup, o iced tea e aqui a mostarda, ok? Bom, pessoal, assim ficou o vídeo hoje, a receita ficou muito boa mesmo, e eu estou amando, ok? Agora é só comer e aproveitar o creche do dia, porque logo tem a live, ok? Aquele prato faz-me lembrar o prego no prato, sim. Porque aquele tipo de prato fica muito grande, ok? E tipo, a seguir aquilo é para os ovos, ok? Fiquei bom. Agora, apesar de eu estar a comer aquilo, se fosse um filme zen, sabe assim, a tarde está boa, e se não está a vento, e se não está, tipo, eu olho muito solo, ok? E está perfeito, ok? Então, muito obrigado e uma boa tarde a todos. Tchau. Tchau.